Minha gente, quero apresentar pra vocês hoje a minha amiga Dalva, inclusive ela que cuida dos meus pés, das minhas mãos, das minhas unhas das mãos e dos pés. Por isso que eu tô sempre impecável, não é Dalva? Seja muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada. Gente, a história da Dalva é uma história linda, é uma batalhadora, uma pessoa que saiu do zero. Hoje essa mulher maravilhosa, essa empresária que é procurada por ricos e famosos aqui de Porto Alegre. E eu, claro, não que eu seja rica e famosa, viu Dalva? Mas eu sempre faço as minhas unhas e meus pés com essa minha amiga querida e tenho trabalho impecável. Quem tem foco e fé e acredita, dá certo. Foi o que aconteceu com a Dalva. Ela acreditou, focou e trabalhou muito pra dar certo. E deu certo hoje essa empresária de sucesso aqui na nossa cidade. Seja bem-vinda, Dalva. Eu gostaria muito que tu contasse ao nosso pessoal como tu começaste o teu trabalho maravilhoso, essa dedicação toda. E foi isso mesmo. Tu focou. Quando a pessoa foca e acredita, dá certo. Obrigada. No dia 6 de dezembro de 2016, eu abri aqui a sala com o meu alvará, meu CNPJ, já em dia. Porque já há 29 anos eu sou manicure e nos trabalhos onde eu trabalhava eu já tinha alvará e o MEI. Aí eu abri aqui, cansei de trabalhar para o salão onde eu era muito explorada, como muitas colegas são. E abri aqui com uma cadeira de praia, um banquinho de madeira, uma caixa de tênis com 40 esmaltes, meus alecates. Tinha que esterilizar o material fora, pagar para esterilizar. Trabalhando todos os dias, de segunda, domingos e feriados, carnaval, natal, ano novo. Me procurava, me procura, eu abro e atendo. Sempre pensava que eu ia conseguir, apesar de não ter muito, assim... Às vezes pensava que não ia conseguir, né? Mas pensava que ia e sempre pedia para Deus, para ele me ajudar. E seguia em frente. Quanto mais desafio vinha, mais difícil eu ficava, mais vontade de trabalhar eu tinha. E mais bonita a unha de cada cliente ficava. É verdade. Toda dificuldade que tu passou para abrir a tua empresa, para ser uma mulher de negócio, uma empresária hoje, que o mercado não está fácil e a Dalva conseguiu superar. Quantas pessoas já iam desistir na primeira pedra no caminho, na primeira dificuldade e tu não. E tu foi atrás, tu acreditou, tu focou. Tanto é que hoje tu tem a tua empresa muito bem obrigada com esse sucesso todo. Um sucesso, minha gente. Desistir, sim. Às vezes eu até pensei em desistir. Mas se eu desistisse, não seria eu, né? É, verdade. E aí eu não desisti e continuei sempre com o apoio de Deus, a cara e a coragem e a vontade de montar o meu espaço. Não está bem pronto ainda, mas já está bem melhor do que o início, que foi difícil. Mas desistir, não. Está lindo, 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 lindo. Não, tu é uma vencedora, Dalva, é uma vencedora. Uma designer de mãos e pés. E também trabalha com perfeição. Eu sou encantada pelo trabalho da Dalva. Sempre quando eu posso, claro, geralmente uma vez por semana eu venho fazer as minhas mãos, os pés. Eu de 15 em 15 dias, mas eu não conheço aqui uma pessoa que é tão perfeccionista nesse trabalho de mãos e pés, de pintura, de cuidados com as nossas unhas, do que essa minha amiga aqui. Eu gosto do desafio, né? Quanto mais feinha a unha que chega tiver, mais eu quero que ela fique linda, maravilhosa para eu postar e mostrar para todo mundo. Ela trabalha com amor. Quando a gente tem amor, dedicação, é melhor, é o que dá certo. É receita para dar certo, é receita de sucesso. E uma pessoa que começou do zero, gente, do zero, muitas tinham desistido na primeira dificuldade. E ela não desistiu. Ela focou e conseguiu chegar lá. Dalva, que cartão bem lindo, a qualidade do teu cartão, a imagem. Tu que teve a ideia, assim, da criação da arte? Eu tive essa ideia porque eu sou contra trabalhar com o trabalho dos outros. Então, essa mão é a mão da Liese, né? Que ela foi embora para Dom Pedrito. E eu achava a mão dela muito linda. E ela era muito querida para mim. Logo que eu comecei, aí eu disse para ela, tu deixa eu fazer o meu cartão de visita da tua mão. Porque o meu primeiro cartão foi o mais lindo de todos. Que era aquele que eu rasgava o papel, escrevia o meu número e passava para os outros. Verdade. E eu criei esse cartão, como eu tenho o da Rosielle, eu tenho o da Evelyn, com fotos do meu trabalho. Porque eu só trabalho com o meu trabalho. Tu começou, então, escrevendo, anotando, assim, qualquer papel, o teu telefone, para o pessoal te procurar. Num rascunho, na verdade. O papel que tinha ali, eu escrevia o meu número do telefone. E dava e dizia assim, pode passar um WhatsApp, a minha placa, que era a mais bonita de todas, que era uma cartolina, escrita a mão, mãos e pés, 30 reais. É verdade. Assim que eu conheci a Dalva, caminhando no centro, aí ela rasgou um pedacinho de papel e me passou o telefone. A gente começou a conversar, 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 procurei a Dalva justamente num rascunho aí. Então, é isso que eu fiz questão de conversar aqui com ela, de mostrar a história dessa minha amiga aqui, que é uma guerreira, é uma mulher de sucesso, empreendedora. Porque ela começou do zero, mas do zero mesmo, minha gente. Vocês têm ideia do que é rasgar um pedacinho de papel, passar o endereço e entregar para uma futura cliente? Não é fácil. Todos os elogios que eu possa fazer para a Dalva serão poucos, porque é uma pessoa, além de um ser humano maravilhoso, uma profissional como eu não vou cansar de falar. Quem faz as unhas e os pés com essa minha amiga, não troca. Eu não troco nunca mais. Eu quero que tu fale para o nosso telespectador os grupos, assim, teus amigos de grupos que um indica o outro. E, por isso, eu acho assim, essa interação, eu acho muito favorável hoje em dia, porque o mercado não está nada fácil. A gente tem vários grupos no Facebook, que as pessoas colocam lá os seus trabalhos e pedem indicação também. E a gente, conforme a gente conhece o bom trabalho do colega ou do que já prestou um serviço para a gente, a gente vai indicando. Eu tenho o meu grupo, que é meu, que eu fiz, que é Mulheres Guerreiras do Centro Histórico. Lá tu pode postar, só não pode ter treta e briga que eu excluo. Aí não dá. Mas tem o grupo dos vizinhos do Centro Histórico de Porto Alegre, que tem 40 mil membros, mais ou menos, um pouquinho mais. Nesse grupo, eu sou a manicure mais indicada desde o final de dezembro de 2016, onde eu fui colocada lá por uma cliente e ela me lançou lá. E eu comecei a ser indicada sempre que alguém pede manicure, eu sempre sou a mais indicada e uma vai passando para a outra. E sempre agradeço cada uma que vai colocando lá o meu nome. Aliás, agradeço a todos sempre. Porque gratidão é a alma do negócio também. Isso que me identificou muito com essa minha amiga, Dalva. A primeira vez que eu vim aqui fazer minhas mãos, meus pés, a gente já começou a falar sobre espiritualidade. E o que ela faz é a lei do retorno. Ela agradece por isso que está cada vez melhor. Isso eu falo sempre no programa, não é, minha gente? A gente precisa agradecer para o universo ou então jogar palavras positivas para o universo para ter em dobro. Então, isso a Dalva faz sempre, trabalha muito a física quântica, não é, Dalva? É, todo o dinheiro que eu recebo ou que eu pago, eu desejo que a pessoa ganhe em dobro. Tenho gratidão por todas as clientes, mesmo as que não vêm mais, mesmo as que continuam vindo e as que são novas que estão chegando. Porque se a gente não... O que a gente não tem gratidão, a gente não prospera. É, falou tudo. Por isso que está cada vez melhor, porque acredita, tem fé e tem foco, minha gente. Então, vocês querem perfeição em mãos e pés, indico essa minha amiga, marquem hora com ela. Vocês vão enlouquecer, gurias? É de enlouquecer. A quantidade de esmaltes que ela tem aqui. Bom, eu já fico louca, cada semana eu quero uma cor. E até tem semanas que eu venho... É ou não é? Eu venho até duas vezes aqui, porque eu enjoo muito das cores, né? Hoje eu estou de vermelho, amanhã eu já quero estar de azul e assim, vou indo, né, Dalva? É verdade. Mas ainda acho que está muito pouco de esmalte, quero colocar mais e vou colocar mais, porque as minhas clientes merecem e eu quero ter mais para oferecer para vocês. Porque essa sala eu fiz, não é minha, é de todas vocês que gostam do meu trabalho. Isso é maravilhoso. Eu me sinto assim em casa aqui, porque a energia que ela passa para a gente é muito boa. E também acaba sendo até uma terapeuta, porque cada vez que eu venho aqui fazer minhas mãos, dos pés, enfim, mãos e pés, eu desabafo com a Dalva. Ela sabe toda a minha vida. A gente conversa, conversa, conversa. Então, além de ser uma profissional, é uma amiga. Minha gente, venham aqui, marquem hora que vocês não vão querer outra pessoa que cuide das unhas, dos pés e das mãos. Eu sou suspeita, porque eu amo essa profissional aqui, essa minha amiga querida. Dalva, muito obrigada. Ah, foi muito difícil trazer ela aqui no nosso programa. Muito difícil, mas convenci e ela está aqui. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço.